Fala, povo! Vamos falar de frutinha, gente! Que frutinha muito bom! É docinho, hoje vamos falar de maçã! Dos malefícios da maçã, né? Primeiramente, maçã nunca... Quer dizer, maçã não, nem fruta nenhuma que é permitida. Pode dar em grandes quantidades, porque fruta tem frutose, tem muito açúcar. Então, ela tem que ser sempre um petiscozinho leve, né? Ela é maravilhosa, porque tem outros nutrientes que ajudam muito na saúde do pet. Mas, em excesso, pode causar obesidade, diabetes e muitos problemas aí. Então, é sempre em poucas quantidades, né? É como se fosse um petisquinho mesmo, né? Porque, assim, ó... Aqui, eu já tô falando dos malefícios. Tem alto teor de açúcar. Ela possui, né? Que o alto teor de açúcar pode dar sobrepeso e diabetes canina, que ninguém quer pro nosso pet. Ela tem uma substância chamada amigdalina das sementes que podem se tornar tóxicas, assim. Então, não é legal dar as sementes pro pet, né? Então, quando você for servir, você pode servir com a casca, porque a casca tem muito nutriente, mas a semente não. A semente você tira e descarta, tá? Porque tem essa substância aqui que é tóxica. Mas, fora isso, ela é um alimento fantástico para o nosso pet. Tinha um ótimo petisco aí. Ela é rica nas vitaminas A e vitaminas C, que é fantástico. Cartenoides. Pectina, que pectina é um tipo de fibra que ajuda na constipação e na diarreia. Ela também elimina toxinas do corpo e colesterol ruim. É basicamente um detox natural, gente. É fantástico, né? É rico em ácido fólico, que mantém a pelagem e a pele do pet saudáveis, antioxidantes, que previnem câncer e envelhecimento cerebral canino, né? Muito bom. Potássio. O que o potássio faz aqui, ó? Ele ajuda na atividade neuromuscular, equilíbrio hidroeletrolítico, transmissão de impulsos nervosos. Muito bom também. Taminos, né? Que é anti-inflamatório e atua na mucosa gástrica. Então, ela é bom aí até se o pet tem gastrite e tal, problemas estomacais no geral. É fantástico, né? Ela tem esse trio aqui que é bafônico, né? Que é fósforo, magnésio e cálcio. Que são essenciais para o bom funcionamento do corpo do pet, né? Tem que ter na saúde do pet, tem que ter esses três elementos aí que são fantásticos, né? Vamos lá. Mantenha o cão hidratado, né? Porque ele é muito rico em água. Então, é ótimo ir até para os dias de calor para você manter a hidratação. Ainda mais se o pet não gosta de tomar água. É fantástico. É indicada para cãs com problemas alérgicos porque ela não costuma dar alergias. Diferente de outros alimentos que, às vezes, tem que dar em pequenas quantidades ou nem dar ao pet porque é alérgico, ela não costuma dar alergia, né? Não sei se você tinha muito azar, gente. Mas, de resto, ela é fantástica. Ajuda na limpeza dos dentes, né? Porque ela tem fibrinhas, né? Então, é ótimo aí. Ajuda na limpeza, evita tartar e tudo. E para pet filhotes também, né? Porque faz o creque-creque e eles não destroem a casa com isso, gente. O que é um ótimo trunfo aí, né? Porque, de vez em quando, a gente quer dar aquele enforcado. É que destrói as coisas da gente. A gente não vai ter, né? A gente é elevado. E, gente, ela é ótima, assim, para o pet dormir bem, né? Ter tranquilidade à noite. Então, ela é um ótimo aí petisquinho antes de dormir, né? Aquele petisquinho noturno. Porque faz ele descansar muito melhor, né? Ela relaxa. Na hora de servir ao pet, né? A gente... Foi aquilo que eu falei. Não pode... Fruta não pode servir em grandes quantidades, né? Por causa da frutose, tudo. Do excesso de açúcar. Mas, por causa de todos esses outros nutrientes. São alimentos muito importantes para a dieta do nosso cão. Então, elas podem ser... Essa fruta aqui, no caso, pode ser servida duas a três vezes por semana. Crua. Em receitinhas pet, ela vai muito bem, né? Em saladinhas de fruta. E outras receitinhas. É um ótimo petisco natural, né? Muito melhor do que qualquer outro aí. Né? Esses petiscos aí industrializados, cheios de conservante. E ela também é ótima, gente, para cães idosos ou doentes, né? Que estão com dificuldade de comer. Então, você pode servir ela amassadinha ou assada, né? Que fica molinha. Então, ele vai estar recebendo todos esses nutrientes positivos e vai ser muito mais fácil dele comer. Mas tem que ter esse cuidadinho, né? Ajuda aí na mastigação deles. Né? Cães também aí que estão com problemas na dentição, porque alguns caem mesmo o dente. Então, é um ótimo alimento para ser servido dessa forma, amassadinho. Então, gente, é a fruta para o seu pet. Ela é ótima. Você acha ela em todas as épocas do ano. É baratinha. É um alimento incrível para você ter aí na sua casa para estar servindo ao pet. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão a todos e até o próximo. Tchau. Tchau, tchau, tchau.